o Edu Renin, não sei se você conhece jornalista do Espírito Santo integrante da banda clube Big Beatles o Edu Renin é um profundo conhecedor aqui de Beatles, colaborador do canal ele está fazendo aqui uma pergunta que não saberia responder para nós dois não sei que fosse só para o Tanda duas músicas dos Beatles que vocês não gostam de jeito algum não, essas não existem tem músicas que eu gosto menos Obladi, Obladá, por exemplo uma música que tipo assim, eu ia falar Revolution 9 para ser fácil, mas eu acho que Revolution 9 tem um lado tem uma história o Lennon falou assim disse o que eu vou fazer o que eu quiser e assim eu vou zoar o barraco com Revolution 9 entendeu eu acho aquela faixa um manifesto mas acho que Obladi, Obladá Obladi, Obladá Maxel Silvio Hammer não, mas eu gosto de Maxel Silvio Hammer eu gosto eu gosto eu gosto a ideia do Matela é maravilhosa é e Obladi, Obladá Obladá eu curti muito eu tenho muita memória minha afetiva de criança assim, quando era mais novo eu amava porque é uma música infantil exatamente eu vou falar, Edu eu vou roubar aqui eu vou falar uma música que não foi lançada oficialmente por eles tem só no no antólogo que é What's New Mary Jane eu acho chata você acha chata? é me xinga, Thander me xinga pode me xingar, Thander não, eu acho que assim quando eu estou ouvindo o Balbo em Branco eu pulo Obladi, Obladá é Obladi, Obladá pode me xingar agora também não, não não é isso cara depende depende do teu clima também no dia por exemplo Yellow Submarine era uma música que eu não ouvia eu pulava sempre agora com o relançamento do Revolver eu estou ouvindo ela direto sem pular sem pular sabe se você imaginar que não haveria um filme do Bob Esponja sem Yellow Submarine exatamente exatamente olha aqui o 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 quem sabe o que vai ser feito dos restantes das 56 horas do filme Let it be cara imagina o cara que assistiu todo o material o Peter Jackson imagina esse cara a cabeça dele é será que ele vai lançar um um outtakes um a gravadora a gravadora não né a Digi não se interessou de lançar o Blu-ray com extra não sei se você soube dessa história o Blu-ray é igual o que está lá só para você ter não tem mais nada de excesso eles querem vender depois né é a Digi só quer saber do dinheiro tá sim sim deixa eu te perguntar uma coisa aproveitando que a gente está falando de de get back eu acabei de falar do Revolve que foi relançado te interessa ainda hoje essas coisas assim esses outtakes essas coisas raras e tudo dos Beatles sim você gosta foi maravilhoso foi maravilhoso ouvir o Revolver esse Revolver novo e ver todos os testes aquele Yellow Submarine do John Lennon né cara é eu acho demais cara eu acho eu tenho eu sou eu sou muito compulsivo por música eu quero mais sempre e quando é música que a gente gosta daí a gente quer com todos os artistas que você gosta ou particularmente com os Beatles não com alguns artistas tem alguns relançamentos tem bandas que eu gosto muito eu adoro o Yes por exemplo então quando no Spotify eles lançaram outtakes dos discos eu fui ouvir e falei olha só só o baixo olha que legal que disco é foda eu gosto disso eu gosto demais eu curto também eu curto também pra ouvir novamente quando eu não ouvo há muito tempo o Let It Be Naked eu falei ouvo Thunderclator quando eu não ouço há muito tempo o Let It Be Naked eu acho que é super isso o que é o Let It Be Naked o Let It Be é um é um disco que os Beatles não eles não ouviram o Let It Be original ou o Let It Be Naked o que você prefere os dois eu acho que são diferentes são diferentes eu acho o Free Spectre assim às vezes ele me enche o saco um pouco sabe as orquestras e tal over né um excesso de babados assim sabe ele é meio over às vezes mas assim eu não conseguiria abrir mão do Let It Be original desculpa ah você vai ter que escolher um dos dois não 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 escolha os dois os dois eu quero ouvir o Field Spectre e quero ouvir o Naked são diferentes são álbums diferentes são duas experiências exatamente eu gosto dos dois oi é oi 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 Obrigado.